Trabalho no hospital há quase quatro anos. Estamos passando por um grande desafio nesses 120 anos da instituição, que é trazer para o mercado uma nova marca, que traz um novo posicionamento baseado na alta performance. Essa marca vai trazer um grande destaque para o hospital, que é reconhecido como um dos melhores do país. E com essa nova marca, muito mais arrojada, moderna, que traz os atributos alemães, baseados na performance, na liderança, na assertividade, nós vamos tornar o hospital ainda mais forte, ainda mais bem posicionado. Hoje a gente consegue, através do nosso site, das nossas histórias, mostrar para o público externo o grande trabalho humano que esse hospital desenvolve, o legado que esse hospital já deixou e continua trazendo, né? Por meio da sua perpetuidade. Olha, eu tenho um orgulho imenso de trabalhar nessa instituição. Eu me sinto extremamente alinhada a ela, eu me sinto contribuindo para o desenvolvimento dela, fazendo parte desse crescimento, expansão.